Tá aí me olhando com essa cara de, ah, eu não sei se eu entro na internet pra conversar com o pastor. A senhorita Isanely Soares foi mais Jedi que vocês e me enviou a pergunta que eu vou responder agora no quadro. Lá, sua resposta! Olá, minha dúvida é essa. Pode haver um pastoreio de mulheres na igreja? Já que alguns versículos, como o primeiro Timóteo, diz que as mulheres têm que estar em silêncio. Então tá bom, vamos ler aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo sobre os requisitos do bispo. Ou daquela pessoa que vai ter um cargo ministerial. E ele começa a falar, essa afirmação é digna, é necessário que o bispo seja repreensível, marido e uma só mulher. Lá na frente, ele fala no verso 11 assim, as mulheres igualmente. Vou repetir. As mulheres igualmente. 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 Outras traduções dizem as mulheres da mesma forma. Algumas pessoas pegam esse verso e passam por cima dele. Quando o apóstolo Paulo escreve todas as coisas para o homem, e no verso 11 ele diz as mulheres da mesma forma, as mulheres igualmente, ele está abrindo uma porta para que as mulheres sejam igualmente envolvidas no ministério como o homem. A ideia de que a mulher tinha que ficar calada no culto era uma coisa pontual e era uma coisa cultural relacionada ao povo de Corinto. Porque lá na cidade de Corinto havia umas prostitutas cultuais, que eram as mulheres que rapavam a cabeça e elas aceitavam a Cristo. E elas queriam ter no cristianismo a mesma importância que tinham lá nos seus rituais, quando faziam sexo em grupo para os deuses. Então quando elas foram para a igreja, o apóstolo falou assim, ó, não quero que as mulheres ensinem, não quero que elas falem nem se intrometam. Elas eram líderes espirituais lá, aqui não. Então, eu preciso que você entenda que essa ordem de Paulo é uma ordem pontual e não é para toda igreja, em todo lugar, toda mulher ficar calada. Nada disso, nada disso. Pelo contrário, quando você pega lá a relação de Paulo cumprimentando a igreja de Roma, você vê mais nomes de mulheres sendo citadas, mulheres obreiras. Você pega, por exemplo, também o outro texto de Paulo, lá em Filipênios, quando ele fala de Evódia e Sintiq, que elas são obreiras na obra do Senhor. Então, assim, na minha cabeça não resta dúvida de que mulher deve pastorear, tem que pastorear. É melhor que um homem muita coisa pastorear e se eu for pôr uma interrogação, eu pôr uma interrogação nos homens, nas mulheres não. As mulheres têm muito amor e uma forma muito legal de tratar com as pessoas e de serem pastoras. Essa é a minha opinião, não peço que você concorde, mas é o que eu vejo aqui no livro sagrado. Manda para mim a sua pergunta e eu sempre vou tentar responder à luz da palavra do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.